Senador, esse argumento que tem sido colocado aqui na sessão por aqueles que defendem a presidente Dilma Rousseff, de que um eventual afastamento definitivo da presidente estaria na verdade blindando o atual presidente interino, Michel Temer, de qualquer investigação relacionada com a Operação Lava Jato. O senhor acha que esse tipo de argumento cabe aqui nessa sessão hoje? Bom, é, isso é apelação. Na minha opinião, isso é apelação, você está apelando para a eventualidade de algum tipo de investigação sobre Michel Temer, pelo fato de ter havido uma citação. Citação não significa culpa de nada, mas serviu para que os petistas da reunião de hoje usassem como argumento, e foi esse o argumento usado, para que não se aprovasse o relatório da Anastasia, como se o presidente da República interino estivesse acusado de coisas em busca de uma blindagem. Ele está em busca de uma permanência na presidência para encontrar os caminhos de saída para o Brasil, que o PT destroçou. Quem é que disse que é a culpa formada e que ele estaria buscando a blindagem ou nós estaremos buscando blindá-lo? De que culpa? De uma menção que é feita? Então você faz uma menção e você já faz a culpa por antecipação? Eu acho que isso é apelação. Eu acho que é a famosa apelação. Essa outra proposta que tem sido anunciada de uma emenda constitucional convocando novas eleições. Como é que o senhor vê esse tipo de proposta nesse momento? Quando você tem circunstâncias excepcionais no país, a Constituição tem que ser consultada. A Constituição, nesse caso, tem um artigo claríssimo que trata de impeachment. Não se trata de eleição fora de prazo. Não se trata de eleição fora de prazo. Isso seria uma emenda à Constituição. Então, como nós temos hoje uma acusação que foi feita há nove meses e meio atrás e que está tramitando, passou pela Câmara e chegou ao Senado, o que você tem é que cumprir a Constituição e ir até o fim, cumprindo aquilo que a Constituição preceitua, até que o impeachment seja votado e seja aprovado ou seja recusado. Você apelar para eleições novas, você teria que fazer uma emenda à Constituição propondo isso. O que o governo está propondo, devia ter feito isso antes ou devia ter renunciado ao governo, que teria sido uma grande solução lá atrás, ou convocar um plebiscito renunciando ao governo isso lá atrás, não fez. Agora que o impeachment está próximo de ser sacramentado sim ou não e acho que vai ser assim, está mais uma vez apelando para uma saída via algo que não está previsto na Constituição, ou seja, eleição fora de tempo. O plebiscito é a convocação de eleição fora de tempo na base da suposição, na base do artifício, na base do jeitinho. Essa votação que vamos ter hoje, ela de alguma forma vai balizar a votação definitiva que deve acontecer no final do mês? Eu acho que o resultado de hoje vai ser o resultado daqui a 15 dias. Não vai haver diferença. Eu acho que as coisas que acontecem hoje com o cumprimento da Constituição serão as mesmas coisas, serão os mesmos votos que vão acontecer daqui a mais ou menos 15 dias. O que está na Constituição vai ser cumprido. E aqueles que procuram chicanes tipo propor plebiscito agora, esses vão se acomodar com os ditames da Constituição. O que nós estamos fazendo aqui é cumprindo rigorosamente o que a Constituição escreve em casos de circunstâncias como as que nós estamos vivendo. Acusações à Presidente da República, estabelecimento de um processo de impeachment, julgamento do impeachment e, a partir daí, as sanções consequentes. Acusações à Presidente da República, estabelecimento de um processo de impeachment, julgamento do impeachment, julgamento do impeachment, julgamento do impeachment, julgamento do impeachment.